O que é mais importante no processo da comunicação? A comunicação, é claro. Todo mundo quer se comunicar, quer falar, ouvir, dizer, entender e ser entendido. Mas o processo da comunicação não é tão simples e exige muita atenção. Muitas vezes, queremos dizer uma coisa e a pessoa com quem falamos entende outra. É que a língua oferece algumas armadilhas que, às vezes, nos pegam pelo pé. Você alguma vez já sentiu esse problema na pele? Sim. Muitas vezes. Isso sempre acontece. Uma vez, uma amiga minha estava fazendo autoescola e o professor pediu para ela sair. E, em vez de ela sair com o carro, ela saiu do carro. Acabou? Não. Quero mais. Ei! O que é isso? Você disse não quero mais. Eu disse não quero mais. Ih! Algumas frases têm a possibilidade de dizer uma coisa e significar outra. O que ocasiona uma falha na comunicação. Só há uma coisa a fazer para evitar que o motor do veículo da comunicação cause acidentes. Prestar atenção nas armadilhas da língua. Devemos ter muito cuidado com algumas estruturas da língua portuguesa. Muitas vezes, ao pontuarmos ou entoarmos mal uma determinada frase, podemos mudar o sentido do texto. Querem ver como? Por exemplo, qual a diferença entre João sabe quem chegou e João sabe quem chegou? João sabe quem chegou? Numa frase, perguntamos ao João quem chegou. João sabe quem chegou. Na outra, afirmamos que o João sabe quem chegou. Com o mesmo grupo de palavras, formamos frases inteiramente diversas. Uma frase afirmativa, outra frase interrogativa. Como não confundir uma com a outra? Na fala, é importante a entonação correta. Na escrita, resolvemos o problema através da pontuação. A primeira carece de um ponto final apenas. Já a segunda, que é uma pergunta, termina com um ponto de interrogação, é claro. Mas apresenta uma vírgula após a palavra João, indicando uma pausa. João, sabe quem chegou? Na primeira frase, João é o sujeito da ação verbal. Por isso, nunca poderíamos colocar uma vírgula após João. Porque entre sujeito e predicado, não pode haver vírgula. Já no segundo caso, a palavra João indica a pessoa com quem falamos. Nesse caso, é um vocativo. Você lembra o que é um vocativo? Vocativo é o termo que indica a pessoa com quem falamos ou que chamamos. Rapunzel, jogue suas tranças! Rapunzel é vocativo. Se João é o vocativo, ele vem separado por vírgula do resto da frase. A confusão entre sujeito e vocativo é muito comum. Para evitá-la, precisamos pontuar nossa frase direitinho. Senão, corremos o risco de cair na armadilha da ambiguidade. Que significa produzir uma frase com mais de um sentido. O que pode atrapalhar a comunicação. Existem outros casos de ambiguidade bastante comuns. Vamos a eles? Eu sei o que é adjunto adnominal. É o termo que amplia o significado de um substantivo. A borboleta colorida. Borboleta é um substantivo modificado pelas palavras acolorida. Essas palavras que caracterizam e determinam a borboleta são os adjuntos adnominais. Na maioria das vezes, é fácil identificar o adjunto adnominal. Mas algumas vezes não. Vejam só. A gata da vizinha está saindo. Há duas interpretações possíveis para essa frase. A gata da vizinha está saindo. A primeira, a gata é da vizinha. Ou seja, a vizinha é a dona do bichinho. Da vizinha, então, é o adjunto adnominal. A outra interpretação possível é de que a gata é a própria vizinha. Nesse caso, da vizinha não é um adjunto adnominal. Como desfazer essa ambiguidade? Quer olhar pela janela? Eu deixo. Não, obrigada. Embora essa seja uma maneira possível de desfazer a ambiguidade numa frase como essa, só o contexto pode revelar o sentido. Só o contexto pode dizer se há um adjunto adnominal ou não na frase. Claro, só o contexto e a janela podem revelar se a gata é a gata ou se é a vizinha. Os exemplos de ambiguidade com o adjunto adnominal são muitos. A menina só caminha pelo jardim. Ei, isso é ambígua. Vai ter que explicar melhor essa frase. Não sei por quê. Porque tanto pode significar que eu estou caminhando sozinha. Isto é, eu estou só e caminho pelo jardim. Como também pode significar que eu somente caminho aqui e não em outro lugar. Que confusão. A confusão acontece porque a frase permite duas análises. A menina só caminhava pelo jardim. No primeiro caso, só é sinônimo de solitária, sozinha. Só é um adjunto adnominal, porque é uma palavra que caracteriza o substantivo menina. Já no segundo caso, a menina só caminhava pelo jardim. Só é sinônimo de somente. Não é um adjunto adnominal, mas um adjunto adverbial, pois modifica o sentido do verbo. Ela somente caminhava e não fazia outra coisa qualquer. O duplo sentido pode atrapalhar sua comunicação. Como desfazê-lo? Só o contexto da frase pode dar a interpretação certa. Mas, às vezes, nem o contexto da frase. Os poetas, por exemplo, usam frequentemente a ambiguidade como recurso expressivo. O mandorinha só não faz verão. Uma andorinha não só faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só? Não. Faz verão. Uma andorinha só não faz... Verão. Verão? Uma andorinha só não faz sol. O texto poético de José de Nicola brinca justamente com a ambiguidade da palavra só. Sua intensidade poética está na dupla interpretação que as palavras proporcionam. Mas, a menos que você queira intencionalmente ser ambíguo como poeta, é bom ficar de olho para não cair em armadilhas. E não conseguir realizar o que deseja. Se comunicar. Para isso, é preciso ser claro. Porque senão... Na sua opinião, a descoberta dos índios foi muito importante? Claro! Os portugueses aprenderam muito quando descobriram os índios. Não, minha senhora. Estou falando da descoberta que os índios fizeram ontem. As reservas de petróleo que eles encontraram em suas terras. Ah, sim. Na minha opinião, esse foi mais um caso de ambiguidade. É mesmo? A descoberta dos índios tanto pode significar que os índios foram descobertos, como que os índios descobriram. Nós podemos resolver esse problema estruturando melhor a frase. Se queremos dizer que os índios descobriram alguma coisa muito importante, dois índios é o agente da descoberta. Nesse caso, seria melhor estruturarmos a frase assim. Se, por outro lado, estamos falando do descobrimento da população indígena pelos portugueses, por exemplo, neste caso, dois índios não é o agente. Para não corrermos o risco de sermos incompreendidos, podemos estruturar nossa frase assim. Modificando a frase, o sentido duplo some. Os casos de ambiguidade, como os que vimos, são muito comuns. Por isso, cuidado! Se queremos a clareza, é melhor estarmos atentos. Alguma dúvida? Em alguns casos, aprendi como desfazer ambiguidade. Em outros, não. Por quê? É que, em alguns casos, a ambiguidade pode ser desfeita no contexto linguístico. Quer dizer, a própria língua tem mecanismos capazes de solucionar a ambiguidade através da pontuação ou da mudança da estrutura da frase. Em outros casos, só o contexto extralinguístico pode desfazê-la. Nós temos que olhar a situação ou o texto inteiro para podermos entender a mensagem. Há ainda muitos outros casos de ambiguidade em nossa língua. Sigam comigo e vamos investigá-los. Vocês vão saber de casos que são verdadeiras armadilhas e de outros que são feitos propositalmente só para despertar nossa curiosidade. E então, estão curiosos? Esperem o intervalo que voltaremos com novas armadilhas para vocês. Música A possibilidade de se entender de maneira variada uma mesma frase causa muita preocupação, principalmente a quem deseja enviar uma mensagem clara. O noticiário de jornal, por exemplo, é um espaço em que só há lugar para clareza. Por isso, os jornalistas procuram evitar a todo custo as ambiguidades. Você já imaginou o que seria uma mensagem ambígua no jornal? Ontem encontraram a bolsa do homem que caiu da ponte. Ai, coitado. De quem? Do homem que caiu da ponte. Nenhum homem caiu da ponte. O que caiu foi a bolsa. Mas e o homem? Está em casa, passando bem. Depois que sua bolsa foi encontrada. Minha bolsa? Não, não há dele, ora. Quer que eu seja mais claro, é? Seria bom ser mais claro do que isso. Se a comentarista se confundiu, imagine os milhões de telespectadores que assistiriam a esse jornal. E logo um jornal que pretende ser um veículo da mensagem clara e direta. Não, não, não. A fala do apresentador tem problemas. Ela cai em armadilhas da língua. Sabem quais armadilhas? A primeira delas é a do pronome relativo que, mal colocado. A duplicidade de sentidos é muito comum no uso do pronome relativo que. Temos duas possibilidades de interpretar essa frase. Quem ou o que caiu. A bolsa ou o homem. Para sermos claros, podemos desfazer essa ambiguidade com a simples troca do pronome que por o qual ou a qual. Encontraram a bolsa do homem a qual caiu da ponte. Encontraram a bolsa do homem o qual caiu da ponte. Se o que caiu da ponte foi a bolsa, substituímos o pronome que pelo pronome relativo na flexão feminina a qual. Se quem caiu foi o homem, substituímos o que por o qual. Assim, fica bem claro. Porque a qual não pode se referir ao homem, nem o qual a bolsa. Entenderam? Encontraram a bolsa do homem a qual caiu da ponte. Ok, tudo bem. Mas e se a notícia se referisse à bolsa de uma mulher, hein? Encontraram a bolsa da mulher que caiu da ponte. Ou encontraram a bolsa da mulher a qual caiu da ponte. A notícia seria ambígua de todo jeito. Encontraram a bolsa da mulher a qual caiu da ponte. Nesse caso, para desfazer a ambiguidade, só mudando a estrutura da frase. Encontraram a bolsa que caiu da ponte. Ela é daquela mulher. A ambiguidade com o pronome relativo que é muito comum. Mas não mais comum que a ambiguidade com alguns pronomes possessivos. O homem encontrou sua bolsa. Um legítimo caso de duplo sentido. Alguém pode me explicar por que a frase O homem encontrou sua bolsa não é clara? Ele encontrou sua bolsa? Ele encontrou minha bolsa? A bolsa dele? De quem é a bolsa final? Viram como embaralhou? Essa frase é ambígua porque ela não deixa claro a quem pertence a bolsa. Se a pessoa de quem se fala, o homem, ou a pessoa com quem se fala, você. Para desfazer a ambiguidade, podemos substituir o pronome sua pelo pronome dele. O homem encontrou a bolsa dele. Assim, não resta a menor dúvida sobre a quem pertence a bolsa. Entenderam? Entendi. E a notícia é, o homem passa bem desde que a bolsa dele foi encontrada. Tudo bem. A bolsa dele não é ambíguo, mas é feio. Não é feio. É claro. Quer dizer, é claro que é claro. Na verdade, não produz o mesmo efeito sonoro dizer dele ou dela. Sempre que pudermos usar os pronomes possessivos, seu ou sua, é bem melhor. Isso só acontecerá quando não houver problemas com a ambiguidade. É para evitar esse tipo de problema que os telejornais optam por sempre usarem dele e dela. A clareza em primeiro lugar. E por falar nisso, precisamos estar atentos para evitar outras armadilhas. Sigam comigo. Até mesmo as preposições podem ser responsáveis por alguns casos de ambiguidade. E podem dificultar nossa comunicação. Ei, você já pintou algum quadro sobre a ponte Rio-Niterói? Estou pintando agora. Como assim? Assim. Uau! A frase pode ser ambígua porque é preposição sobre da ideia de assunto ou de lugar. Se a pergunta se referir ao lugar em que se pintou o quadro, a frase seria mais bem formulada dessa maneira. Você já pintou algum quadro em cima da ponte Rio-Niterói? Substituindo-se sobre por em cima, a frase fica mais clara. Dá a ideia exata do que se quer comunicar. As preposições podem confundir. Fiquem de olho. Você viu o turista com o binóculo? Não. Mas eu vi um que tem uma câmera na mão. Serve? Não, com o seu binóculo. Ah, mas é... Se eu vi o turista com o meu binóculo ou com o binóculo dele? Quem está vendo aqui mesmo, hein? Deixa eu falar. Você viu o turista com o binóculo? A pergunta do rapaz não foi inteiramente compreendida pela menina. Sabem por quê? Porque a preposição com gera ambiguidade. Essa pergunta pode ter duas interpretações. Uma significa ver o turista através do binóculo. A outra é ver o turista que estava com o binóculo. Dependendo da frase, uma mesma preposição pode dar ideias diferentes. É bom ficarmos de olho para não sermos ambíguos. Nesses casos, é sempre bom modificarmos a estrutura da nossa frase, substituindo-a por uma outra equivalente, mas que não permita duplo sentido. Alguma pergunta até aqui? De tudo que vimos hoje, podemos concluir que a ambiguidade deve ser sempre, sempre evitada. Não é? Sempre é um tempo muito longo e não serve para os fatos da língua. A ambiguidade só deve ser evitada quando buscarmos a clareza. A linguagem utilizada na propaganda, por exemplo, usa e abusa da ambiguidade para chamar nossa atenção. E é aí que ela se torna interessante. Seja uma boa mãe. Quando seu filho pedir carinhos, dê a ele. Nunca pouco, sempre demais. Enche seu filho de carinhos. Você já fez isso hoje? Encher meu filho de carinhos? É o nome do biscoito? Eu encho sim, de carinhos. Para despertar nossa curiosidade, a propaganda é ambígua. Carinhos é o nome de um biscoito, mas significa também afeto e amor. Muitos textos da literatura brincam com palavras e expressões de duplo sentido. Nos textos literários, a ambiguidade também pode ser intencional. Mas se você que está aí me olhando quer ser claro no seu dia a dia, então fique ligado. As palavras e expressões ambíguas podem pegar você pelo pé. Ser claro é importante porque a gente é melhor compreendido. Quem não se comunica, se trumbica. Quando formos escrever nossos textos e nossas redações, temos que ficar de antenas ligadas para não cairmos em armadilhas. Evitando frases de duplo sentido, alcançamos melhor nosso objetivo. A comunicação. E afinal, para que estamos aqui? Espero vocês no próximo programa. Até. E afinal, para que estamos aqui? E afinal, para que estamos aqui?